O Marcelo, boa noite, aqui é o Thiago que está falando, Thiago Portugal, quero te parabenizar pelo lançamento do seu livro, te parabenizar por esse dia, por essa noite tão bacana, parabenizar pela linguagem jovem que está sendo usada aqui pelo Dunga, te agradecer também por estar nos mostrando uma história tão linda, uma história de sofrimento, mas mostra que Deus é sempre mais, Deus sempre vence, quero muito te desejar felicidade, te agradecer por tudo, obrigado Marcelo.